Fala família, beleza? Rafa Oliveira, diretamente da Nova Zelândia Aquela ilhazinha vizinha da Austrália Que um dia, hoje está da Austrália na época da colonização Seja muito bem-vindo a mais um vídeo No canal do Nordestino Lá do Cearazão, que veio aqui pra gringa Cinco anos atrás e ficou pelo lado da legalidade Só vamos, rapaziadinho Todo mundo sabe que a gente fez uma viagem Pra Taupo, entendeu? Onde eu... Nesse ano de 2022 vai prometer muito, mano Vai prometer muito, vai prometer muito Nesse ano de 2022 Discutir uma zoada ali atrás de carro Mas enfim Sem cortar o lance, entendeu? Nesse ano de 2022 promete muito Provavelmente eu vou estar indo pra Taupo Morar em Taupo, entendeu? Mas assim São planos Eu não sei ao certo se vai rolar nesse mês Ou no próximo mês Mas fica colado no canal aí Vai estar saindo muita informação aí Sobre essa minha viagem Sobre esses meus planos Lembrando que A gente no nosso canal Rafa Oliveira A gente está com três categorias Primeira categoria Imigração Que é onde eu falo das minhas experiências Sobre a gringa Que é onde eu moro No país que eu moro Que é maravilhoso Bacana Entendeu? O segundo Importação A gente está enviando pro Brasil Várias importação E já teve gente Que recebeu Então essa galera Que recebeu Eu vou estar fazendo um vídeo aí E vou estar postando A unboxing A galera recebendo o produto No Brasil Abrindo Testando Então vou estar colocando aqui Pra vocês também Então cola no canal Pra poder estar conferindo Se você quer algum eletrodoméstico Algum eletroeletrônico No Brasil E está muito caro E não tem mais aonde comprar Porque é muito caro Fala comigo Fala com o papai aqui Que a gente desenvolve Pra você estar recebendo Mais barato Do que o próprio Brasil Com garantia Certificação Documentação Produtos originais Beleza? Então recebeu Faz a unboxing E fica famoso no canal Que a gente coloca aí Você recebendo O equipamento Que você adquire com a gente Beleza? Então sem mais delongas Esse vídeo aqui É pra estar mostrando Um pouquinho Do alto De Talpo Vou estar subindo o drone aí E a gente vai estar vendo Talpo Que é a cidade Do meu sonho Mano Que eu estou indo morar Nesse ano lá Em breve Nesse mês Ou no próximo mês Eu estou brotando lá E outra Vou dar spot não Vamos de drone Levantar o drone aí Pra vocês verem Como é que é Talpo Só vamos tudo nosso E vamos que vamos Que hoje ainda tem Mais dois videozão Eu acho que vai sair Uns três Amanhã Amanhã pra vocês Então só vamos Junto com esse Então só vamos Tudo nosso Sobe de drone aí Editor Só vamos Tchau 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 Tchau